O item 1, processo 48.500, 502, 2015 e 11. Análise dos pedidos de revisão tarifária extraordinária de concessionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informe que há pedido de sustentação oral. De certa forma, esse voto tem uma consequência do voto anterior, até porque esses valores que foram considerados na proposta de audiência pública, nós estamos considerando aqui no nosso voto. E também nós, para melhorar o esclarecimento, vamos ter uma apresentação técnica que, de certa forma, vai esclarecer melhor o conteúdo dessa proposta. Entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, diversas distribuidoras solicitaram que a ANEL instale o processo para analisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro de seus contratos de concessão. Até o dia 3 de fevereiro de 2015, 14 distribuidoras já haviam apresentado pleito de revisão tarifária extraordinária. Eu tenho informação que chegou até 37 esses valores de empresas. Em 5 de fevereiro de 2015, a SGT, através da nota técnica 29 de 2015, apresentou proposta de metodologia simplificada a ser aplicada na RTE de cada distribuidora. Em 4 de fevereiro de 2015, o processo foi distribuído. É o relatório. Apresentação técnica. Bom dia. Bem, vou começar contextualizando. Desde dezembro até hoje, o conjunto significativo de distribuidoras solicitaram que a ANEL instale o processo para verificação do desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Hoje, acima de 30, temos mais de 30 pedidos de revisão extraordinária e todo dia chegam mais alguns pedidos. Bem, como que as concessionárias que solicitaram o pedido, eles motivaram esse pedido? Eles estão alegando que uma série de eventos ocorridos no final de 2014 e início de 2015 e até representam ou vão representar elevado impacto financeiro econômico e financeiro sobre elas. Bem, quais são esses eventos? As novas cotas de CDE, que estão em audiência pública, foi aberta a audiência pública terça-feira. No final de 2014 e início de 2015, tivemos dois leilões, o 14º leilão de energia existente e o 18º leilão de ajuste, que foi... O preço contratado nesse leilão foi superior ao preço que hoje existe, são contemplados nas tarifas de energia elétrica, exposição involuntária, risco hidrológico das cotas, o aumento da tarifa da usina de Itaipu e, além disso, a perspectiva e a existência já de um custo elevado de excesso de segurança energética. Todos os pedidos, de alguma forma, abordam esses pontos. Bem, tendo em vista, de fato, o impacto elevado que se espera desses eventos e o volume de pedidos já protocolados, essa nota técnica, 29 de 2015, da SGT, propõe uma metodologia simplificada de revisão tarifária extraordinária. É uma metodologia que não é uma metodologia tradicional de RTE, é uma metodologia simplificada. Bem, aí só para ressaltar, nesse momento, nessa etapa do processo, ainda não há uma definição de quais empresas passaram por RTE. Então, antes disso, a gente está discutindo qual seria a metodologia a ser adotada nesse processo de RTE. Bem, qual que é o escopo da RTE? Quais são os custos que vão ser contemplados? Então, nessa proposta que está indo para a audiência pública, dos itens elencados pelas distribuidoras, esses itens em vermelho não seriam considerados. Por quê? Porque vão ser contemplados nas bandeiras tarifárias. Originalmente, quando as distribuidoras fizeram o pedido, não havia ainda o decreto, então não havia conhecimento de que esses custos seriam pagos via bandeira tarifária. Então, obviamente, dá para fazer alterações, está em audiência pública, uma parte da exposição involuntária de janeiro e fevereiro, poderia ser contemplado na RTE. A gente acha que a metodologia é capaz de considerar isso sem problema, se a gente entender que seja pertinente. Então, o que é que fica? O que é que vai fazer parte? As novas costas de CDE, exceto a CDE contra a CR, porque essa é concatenada com os reajustes. Então, essas vão ser consideradas nos reajustes tarifários específicos. As duas outras, que a gente vai mostrar mais à frente, seriam contempladas nessa RTE. Além disso, os novos leilões de energia resistente de ajustes, os preços, os efeitos deles sobre o compra de energia seriam considerados. Aumenta a tarifa da IPU. A gente está procurando recalcular o CCAR disponibilidade, considerando o PLD a R$ 200, porque, em função daquilo que o diretor Tiago propôs, de considerar uma parcela variável acima de R$ 200, calculada com o PLD a R$ 200, sendo pago pelas bandeiras. E, além disso, o ingresso de novas cotas, que está sendo prevista para, principalmente, o segundo semestre. Bem, a metodologia, ela consiste no cálculo de três componentes. Uma CDE, que a gente chama CDE Uso, relativo ao orçamento de 2015. Uma CDE Devolução de Repasse de 2013. E o recálculo do custo de compra de energia. Essa CDE, CDE Uso, por que precisa separar? Porque essa CDE, ela tem que ser alocada na TURG, porque ela é paga por tanto consumidores livres quanto cativos. Já essas duas, elas são alocadas na TRS, são pagos exclusivamente pelos consumidores cativos. Como que a gente faria a conta? Então, em relação a... E aqui, vou tentar simplificar a conta para facilitar o entendimento. Para esses dois itens, o que a gente vai fazer? O passo inicial da metodologia é identificar no último reajuste tarifário o que foi contemplado a título de CDE. Então, a CDE, que foi considerada nos reajustes de 2014, ela observou o orçamento de 2014. Então, a primeira coisa é destacar e identificar isso. O segundo passo é calcular e levantar a CDE relativa a 2015. Então, o que a gente faz? A gente subtrai dessa CDE atual, a CDE anterior, e aí a gente cria uma adicional que a gente chama CDE, o uso orçamento de 2015. Então, o primeiro passo é calcular esse adicional, através dessa diferença, o orçamento atual de CDE contra o orçamento do ano anterior. Isso é alocado na TURG. Além disso, a gente levanta a CDE, energia da devolução de 2013, o repasse de 2013. Esse não foi considerado nada no reajuste anterior. Então, não tem o que subtrair. Esse é colocado direto na TE. A parte mais complicada é o recálculo do custo de compra de energia. Como que vai ser feito? Então, o passo inicial é identificar o que foi considerado de compra de energia no último reajuste. E como que foi calculado esse custo de compra de energia? Você pode dividir ele em dois componentes. Ele tem uma energia requerida, o mercado total somado às peras regulatórias, consideradas no processo, vezes o preço médio do reajuste. E como é que foi calculado esse preço médio? Esse preço médio olhou os contratos que as distribuidoras tinham, que ele ia honrar do reajuste até o reajuste seguinte. Então, ele olhou aquele cenário que era conhecido à época. E agora, a gente vai calcular um novo custo de compra de energia que a gente está se chamando de cenário atual. Esse cenário atual, na nota técnica, a gente chama de recorte, que o Dr. Reiv vai apresentar depois no voto. E o que é esse cenário atual? É o cenário de contratação, que a distribuidora terá do dia 1º de março, que é a nossa expectativa de aprovar essa RTE, até o reajuste seguinte. Então, a gente vai olhar esse período, o cenário de contratação da distribuidora. O que é que ela tem de contrato para honrar nesse período? E aí, a gente multiplica. A gente toma aquela mesma energia requerida, o mesmo mercado considerado um reajuste, só que vezes esse novo preço médio. Então, o mix de compra que vai se realizar, que espera que se realize de 1º de março até a data do reajuste. E aí, a gente calcula uma diferença, essa diferença gera um financeiro de compra de energia. Então, eu calculei 3 financeiros, e aí, como é que eu procedo no cálculo da RTE? Eu somo a receita requerida do último reajuste, todos esses financeiros, e aí eu chego em uma nova receita requerida. A RTE é resultado da comparação dessas duas receitas. Bem, essa é a metodologia. Só que ia chamar a atenção, talvez, para um ponto, é que esses itens seguramente têm um efeito positivo, porque a gente já conhece, sabe que a CDE é maior, só que a compra de energia para algumas empresas pode ter um efeito negativo, porque o PLD considerado no último reajuste foi, na maioria das empresas, acho que em todos os casos, foi maior do que R$ 200. Então, esse vai ter um viés de baixo, só que em vários casos não é capaz de sobrepor esses dois efeitos. Além disso, você tem, apesar dessa redução do CCR de disponibilidade, você tem aumento da tarifa de Itaipu, que para as empresas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste vai ter um efeito elevado. Mas só ressaltando esse ponto, a depender do peso de cada um desses itens em cada empresa, você vai ter um efeito distinto. Então, é isso. Então, a sustentação aval será feita pelo Dr. Nelson Leite, presidente da Abrad. Bom dia, eu queria inicialmente cumprimentar os diretores da ANEL, na pessoa do Dr. Romil Rufino, e os meus comentários aqui são no sentido de ressaltar a importância das medidas que estão sendo tomadas no sentido de manter o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição e fazer também uma sugestão e um pedido para a ANEL, porque os impactos tarifários, eu acho que eles serão de certa forma potencializados pela cobrança de impostos em cima de itens que estão entrando na tarifa e que são itens de política social ou de política pública que normalmente não deveriam haver incidência de impostos. Na realidade, nós vamos estar pagando PIS, COFINS e ICMS em cima de subsídios, em cima de subsídios por baixa renda, em cima de CCC. Eu me lembro que a Lei 12.111, quando foi criada, ela criou um mecanismo na CCC de fazer o ressarcimento para os estados que sofriam interligação ao Sistema Interligado Nacional da perda de ICMS do óleo. Olha para vocês verem, nós estamos pagando ICMS em cima da indenização aos estados que vão ter reposição da perda do ICMS do óleo. É um negócio que, a meu ver, esse aumento de arrecadação que os estados terão e que a própria União terá com o PIS, se deve a uma situação que não foi fruto do crescimento econômico, não foi fruto do desenvolvimento do país, não foi fruto de uma ação de governo, foi fruto de uma conjuntura desfavorável, uma conjuntura hidrológica desfavorável que nos levou a ter um aumento do custo de energia numa conjuntura e isso está aumentando a arrecadação tributária. Então, fica aqui um apelo para que a ANEL leve isso ao conhecimento do governo federal para que sejam feitas ações junto aos estados no sentido de que, pelo menos, essa parte incremental, essa parte que é oriunda da CDE e que reflete um aumento de custos da energia para bancar políticas públicas e políticas sociais que, antes, eram bancadas pelo Tesouro, que, pelo menos, isso não seja onerado com a carga tributária que nós temos. E outra questão é a bandeira. A bandeira é instituída por um mecanismo eu acho que até muito inteligente de repassar os custos no momento em que eles ocorrem e esses custos variáveis ao longo do tempo em função da situação conjuntural, mas a incidência de ICMS e Piscofins, já que isso entra na receita das distribuidoras, não me parece justo do ponto de vista de que é uma situação conjuntural, é uma situação que não reflete um momento econômico de crescimento que nós estamos vivendo. Então, fica aí o apelo nosso em prol dos consumidores cativos para amenizar um pouco essa questão do impacto tarifário que se leve ao governo essa preocupação com a questão da incidência de tributos sobre esses aumentos que estão sendo colocados. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui da análise dos conjuntos de pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição. A revisão tarifária extraordinária tem fundamento no artigo 9º parágrafo 2º da lei 8987 que é a lei que trata dos serviços públicos e por força dessa lei todos os contratos de concessão que é incluído os de distribuição de energia elétrica tem uma cláusula de revisão tarifária extraordinária que estabelece que ela pode ocorrer a qualquer tempo visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem prejuízo dos reajustes ou revisões periódicas que já tem a previsão e o seu calendário próprio caso hajam alterações significativas nos custos das concessionárias incluído a questão da compra de energia elétrica isso é a redação que está colocada nos contratos de concessão e de fato a revisão efetivamente ela é extraordinária porque é natural que ao longo do ano existam oscilações nesses custos e que são suportados pela distribuidora até que aconteça o momento do reajuste ou da revisão tarifária em que esses custos acumulados são então incluídos na tarifa mas a previsão legal e a previsão contratual da revisão tarifária é extraordinária exatamente para situações que são como o próprio nome diz extraordinária isso não é comum que aconteça o conjunto de revisões extraordinárias aconteceu pela última vez em 1999 mas se trata portanto de um instrumento que serve para situações que efetivamente exijam uma alteração uma cobertura de custos da distribuidora que não possa esperar o horizonte dos reajustes e das revisões tarifárias são essas portanto as considerações em relação aos fundamentos legais e contratuais da revisão tarifária extraordinária matéria que conta-se portanto em condição de ser deliberada pela diretoria eu gostaria de registrar o empenho da SGT e na figura do Dr. Davi o Alisson e o Paulo primeiro pela importância e a complexidade do tema eu acho que eles conseguiram num tempo eu diria recorde dado o desafio que foi colocado de encontrar uma alternativa de solução para o reajuste tarifário extraordinário e principalmente considerando a possibilidade de que seja feito um reajuste em todas as distribuidoras quer dizer isso e como tratar todas as distribuidoras com característica diferente período diferente valores diferentes então eu acho que a forma como foi concebida realmente mostra uma simplificação no processo que permite que a gente dê um tratamento único e num dado momento quer dizer o corte que vai ser a partir de 1º de março contempla todas as distribuidoras e principalmente aquelas que porventura entenderem que será necessário o reajuste tarifário para justificar o pedido as concessionárias elencaram uma série de eventos que tem impactado ou irão impactar sobre a maneira de seus custos e aí destaca-se o custo com a exposição involuntária do mercado de curto prazo o risco hidrológico dos contratos de corte de garantia física o encargo do sistema por segurança energética o aumento dos custos de compra de energia em função de reajuste da tarifinha de Itaipu o resultado do 14º e 18º leilão e principalmente o aumento da cota da CDE eu aí entre outros eu destacaria o aumento da cota de Itaipu evidentemente tem um impacto em determinado segmento distribuidor e o expressivo aumento da cota de CDE tendo em vista o não aporte do tesouro previsto inicialmente as concessionárias alegam que esses eventos conduziram e ou barra conduzirão a um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão de distribuição o que eu não entendi das empresas são suficientes para motivar uma revisão tarifária extraordinária de suas tarifas com base no que prevê os contratos de concessão dado o volume de pedidos realizados e a urgência de encaminhamento para o tema a SGT propôs uma metodologia simplificada a ser aplicada na RTE de cada distribuidora é por isso que eu destaco aí a competência da equipe no sentido de que um tema complexo desse num curto prazo de tempo encontrar uma alternativa de solução prudente e eu acho que os valores que foram apresentados aqui são valores significativos que dá uma visão de como isso poderá ser feito vale ressaltar que a RTE será calculada somente para os agentes de distribuição que a requererem então até ontem nós tínhamos 37 portanto está aberto a todas distribuidor evidentemente aquelas que acharem conveniente fazer o reajustar e falha a próxima secção faz uma breve descrição dos eventos ocorridos desde 2013 que vem impactando os custos das concessionárias de distribuição de energia elétrica na sessão seguinte apresentada uma proposta de metodologia simplificada a qual será submetida ao processo de audiência pública desde janeiro de 2013 um conjunto significativo de distribuidores estão expostos no mercado de curto prazo em um período caracterizado por valores elevados de PLD e como forma de evitar o impacto significativo sobre a saúde econômica e financeira dessas empresas o governo adotou uma série de medidas entre elas o pagamento pela CDE dessa exposição isso criado em 2013 a criação da conta do ambiente de contratação que permitiu o financiamento dos custos da distribuidora em 2014 da EBSP o ESS do risco hidrológico e outros essas medidas permitiram também a diluição dos efeitos desses custos ao consumidor evidentemente tudo isso no primeiro momento ele foi absorvido mas depois isso tem uma consequência futura que é quando o reajuste ou da revisão tarifária evidentemente que esses custos vão aparecer como nós estamos vendo agora em 2015 a piora do cenário hidrológico ocorrido em 2014 impactou sensivelmente o reajuste tarifário realizado desse ano o nível de PLD projetado considerado no cálculo de custos com CCR foi superior a 400 reais por negócio de hora no entanto apesar de consideração de cenário de custos mais realista uma série de eventos ocorridos após o reajuste tarifário realizado vem pressionando os custos das concessionárias distribuição na energia elétrica e eu quero destacar tanto no voto anterior do doutor Thiago quanto esse isso é uma consequência quer dizer isso não se trata de um regime de normalidade nós estamos vivendo um momento crítico um momento de regime hidrológico desfavorável consequentemente trata-se de uma medida para corrigir uma situação conjuntural é importante destacar para não dar a sensação de que isso é uma coisa de regime não no momento que é possível de acontecer de uma escassez de recursos hídricos consequentemente uma baixa geração e a necessidade de utilização de uma geração de um custo maior estamos com apresentando uma proposta que venha atender essa questão do ponto de vista específico e no momento que tem essa criticidade hidrológica o 14º leilão de energia existente que teve como objetivo substituir os contratos de compra de energia que venceram em dezembro de 2004 e contratar um volume de energia equivalente à exposição do MCP não alcançou completamente esse objetivo além disso a energia contratada nesse leilão foi superior ao preço médio de compra de energia considerado em reajuste em 15 de janeiro de 2015 foi realizado o 18º leilão de ajuste a distribuidora contratar esse leilão nos dois produtos da modalidade de contrato por quantidade um para o período de 1º de janeiro de 2015 e 31 de março de 2015 e o outro para o período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015 o volume contratado nesse leilão nos três primeiros meses superou a 2.000 MW médio mas ainda assim não foi capaz de eliminar completamente a exposição de um conjunto distribuidora além disso o preço médio da energia contratada nesse leilão foi de aproximadamente 380 reais por MWh valor esse muito próximo ao patamar máximo do PLD fixado em 2015 portanto o problema da exposição de um conjunto significativo distribuidor ainda persiste em um cenário previsto para 2015 de valores de PLD médio próximo do teto o cenário hidrológico desfavorável também impacta sobre a maneira dos custos com o ESS na medida em que espera-se que todas as unidas termoelétricas sejam despachadas durante o ano 2015 é razoável prever que os custos com o ESS por segurança energética também serão elevados outro item que impactará significativamente o custo de um conjunto distribuidora é o risco hidrológico tendo em vista os baixos níveis de geração hidráulica frente a energia assegurada das usinas cotistas espera-se uma exposição das mesmas no mercado de curto prazo a distribuidora só é responsável pelo pagamento dessa exposição aqui denominada de risco hidrológico do ICCGF além disso em dezembro de 2014 a ANEL reajustou a tarifa de repasse da potência da usina de Itaipu na faixa de 46,14% dado o peso dessa usina no portfólio de um conjunto distribuidora de energia elétrica o impacto desse aumento é mais um fator que está pressionando os custos dessas empresas outro item que pode impactar em alguma medida o custo de compra de energia é se o PLD realizado esteve acima daquele projetado no momento do reajuste tarifário se esse for o caso os custos com o CCARD vem se realizando acima daqueles projetados no entanto o cenário mais realista para o PLD considerado pela ANEL no reajuste de 2014 pode ser mitigado pode ter mitigado esse efeito por fim em 3 de fevereiro de 2015 foi aberta audiência pública propondo a alteração das cotas de CDE para a distribuidora de energia elétrica os novos valores aumentaram em mais de 12 vezes comparativamente ao 2014 sem uma revisão extraordinária das tarifas distribuidora teriam que recolher esses valores sem cobertura tarifária correspondentes até o próximo reajuste tarifário como esses valores não foram e não haviam como ser previstos no reajuste de 2014 a receita obtida pela distribuidora com as tarifas atuais está aquém dos custos é normal a existência de descasamento temporário entre custos e receitas no setor de distribuição de energia elétrica principalmente após o surgimento do ICCR por disponibilidade cujo preço tende a ser bastante volato sem cenário de ideologia desfavorável as regras atuais do setor elétrico prevêem que as empresas devem arcar com esses custos até o reajuste tarifário subsequente quando esse diferencial é repassado para as tarifas através de mecanismos de contas de compensação de valores do item da parcela A no entanto o volume de descasamento entre as receitas e a despesa atual não é algo normal somente os custos com a CDE correspondem a mais de 150% do valor do EBITDA e até 2013 os valores positivos do ICVA representavam aproximadamente em média 15% do valor do EBITDA a soma dos índices pode superar os valores da parcela B no setor de distribuição nesse contexto a SGT concluiu não ser razoável esperar que todas as distribuidoras possam financiar esse descasamento até o próximo reajuste tarifário caso um grupo grande distribuidora não consiga financiar esse descasamento o risco que se corre com a não realização de um reajuste tarifário extraordinário seria uma inadimplência generalizada no setor com consequência extremamente grave para todo o sistema e aí faço uma brincadeira dizendo que a distribuidora consiste de um reservatório de recursos quer dizer se esse reservatório seca consequentemente nós podemos correr o risco de um agente que é além dos custos de operação e manutenção mas ele tem uma função fundamental que é arrecadar para suportar todo o sistema elétrico seja geração transmissão e distribuição consequentemente se a gente não tiver uma preocupação com a saúde financeira da distribuidora nós teríamos poderemos ter uma situação de colapso do setor elétrico como um todo é importante ressaltar que pelas regras do setor o déficit das concessionárias de distribuição será de qualquer forma repassado para os consumidores em reajuste tarifários atualizado pela Selic nesse sentido a realização do RTE não provocaria um aumento de custos dos consumidores ao contrário evitaria que os consumidores arcassem com um valor maior de reajuste na medida em que o déficit seria corrigido pelo Selic ou seja na hora que você está fazendo o reajuste e aí com a sinalização também das bandeiras nós não corremos o risco de isso ficar para um reajuste tarifário posterior e quando tudo isso será corrigido e certamente com um valor maior a ser percebido pelos consumidores o decreto 8.401 de 5 de fevereiro de 2015 portanto de ontem definiu que uma parte dos custos listados anteriormente será pago pelos valores arrecadados através do mecanismo de bandeiras tarifárias conforme foi explicitado brilhantemente pelo diretor Tiago anteriormente fazem parte do rol de despesas cobertas pelas bandeiras tarifárias os custos com exposição involuntária risco hidrológico ESS parcela variável dos que ultrapassam os valores considerados no reajuste tarifário e risco hidrológico de Itaipu isso restrinza o alcance do reajuste tarifário extraordinário aos demais itens dos quais sejam novas cotas de CDE aumento da tarifa de Itaipu contrato de compra de energia resultado do texto número 3 do 18º leilão de ajuste do 14º leilão de energia existente além disso de forma a compatibilizar com o novo mecanismo de bandeira tarifária os valores considerados no processo tarifário do passeário avaliado do CCRD devem ser revistos de forma adotar como premisso o PLD a 200 reais o legote olha que corresponde ao teto da bandeira verde considerando as motivações nas secções anteriores passo agora a um descritivo detalhado do cálculo da RTE a perspectiva é que a vigência do reposicionamento tarifário decorrente da RTE se inicia em 1º de março de 2015 a duração da aplicação da tarifa dependerá do aniversário contratual do cada distribuidor por isso que nós estamos lá na frente vou colocar o período aí da audiência pública que seria de 9 a 20 para que tal sorte tenhamos condições de a partir do período de março já implementar o reajuste de tarifário extraordinário lembro para aquelas distribuidoras que assim requererem as tarifas serão reposicionadas a partir da alteração da receita requerida de último processo tarifário computando alterações do custo de energia comprada e no encargo da CDE as variações de receita requerida decorrente das alterações de custos serão apropriadas como componente financeiro específico e transitório na tarifa de energia ou na tarifa de uso conforme descrito na tabela abaixo isso foi muito bem explicado por Arsana naquela apresentação onde ele mostra que a cota de CDE iria para a TUSD a devolução de CDE de 2003 iria para a tarifa de energia ou seja consumo educativo e a compra de energia também a distinção a distinção na apropriação dos efeitos descrita na tabela 1 é relevante para assegurar que os procedimentos do cálculo da RTE não afetarão a alocação dos custos dos consumidores tratando-se apenas de antecipação de efeitos que afetariam o mesmo universo dos consumidores por ocasião do reposicionamento ordinário com essa mesma preocupação de preservar a correta alocação de custos e os financeiros da RTE serão revertidos no próximo processo de tarifa subsequente preservando-se os institutos aplicados em cada caso isso implica a neutralidade dos financeiros associados a CDE que deverá observar o perfil de mercado faturado vis a vez a obrigação de pagamento durante o período de aplicação das novas tarifas enquanto que o financeiro de compra de energia exigirá apenas atualização por taxa selic esses comentários passam agora a etapa do cálculo da RTE que serão apresentados na seguinte ordem primeiro o reposicionamento dos custos da CDE segundo o reposicionamento dos custos da compra de energia para os custos da CDE a nova cota anual de 2015 será comparada com a cota anual considerada durante o processo tarifário a diferença entre as duas apropriada como financeiro nessa receita requerida computando o primeiro efeito da RTE conforme a equação abaixo nós tínhamos partido do princípio inicialmente que a cota da CDE seria em torno de 1,7 bi previsto para 2014 esses eram os valores que ocorreram em 2014 aliás previsto para 2015 mas o que efetivamente aconteceu em 2015 foi uma cota de CDE de 23 aproximadamente 23 bi então essa diferença do que previsto inicialmente se houvesse efetivamente o aporte de recursos do tesouro de 9 bi então essa diferença tem um impacto considerável e aí essa equação apresenta essa variação requerida no processo onde nós consideramos a nova cota de CDE de 2015 possivelmente de 23 bi contra o que foi inicialmente previsto no último processo que era de 1,7 bi então essa é praticamente a diferença que foi considerada em relação a devolução de CDE a conta é mais simples dado que em 2015 é o primeiro ano em que essa devolução está ocorrendo e a avaliação da receita requerida é idêntica à parcela nual da devolução fixada por esse ano passa-se agora ao reposicionamento dos custos de energia as variações nos custos de energia abrangerão os seguintes efeitos primeiro alteração do dólar e da tarifa de Itaipu alteração do preço médio de compra em razão dos montantes de contratos não considerados do último reajuste tarifário tais como decorrente do leilão a menos zero a menos um de 2014 e o leilão de ajuste de 2015 e da realocação das cotas da resolução 631 alteração na fonte de recurso para pagamento dos custos termoelétricos da exposição ao mercado de curto prazo nos termos de crédito 8.401 de 2015 quem seja o reposicionamento da cobertura dos produtos termoelétricos ao custo variável teto da bandeira verde 200 reais por megote hora e a exclusão do financeiro de previsão de exposição barra sobre contratação prevista na resolução 609 para a cumpra desse efeito define-se o primeiro conceito de recorte a ser utilizado para simplificar a apresentação dos cálculos e aí eu reputo como importante essa metodologia adotada ao recorte que seria o tempo entre a definição e a data de aniversário dos reajustes da distribuidora isso permitiu com essa simplificação trabalhar para todas as distribuidoras e a definição no momento único que vai ser a partir de março uma vez que se considera esse período entre a decisão da reajuste extraordinária e mais menos a data de aniversário do reajuste de cada distribuidora o recorte é o intervalo de tempo entre a data do início da RTE cuja proposta que é que seja no primeiro de março e o próximo processo tarifário ordinário assim o recurso o recorte pode ser definido por empresa conforme o bravagem então eu acho que isso aí é o que eu chamaria de a grande sacada que é no sentido de no mesmo resolução dar uma definição para toda a distribuidora uma vez que nós conhecemos a data inicial que vai ser aplicada o reajuste tarifário e também conhecemos a data de aniversário de cada distribuidora então esse período é o período considerado de recorte assim o recorte assume duas dimensões primeiro o período do ano civil em que as tarifas da RTE são aplicadas o número de dias de aplicação das tarifas da RTE definido o recorte por empresa o próximo passo é observar quais contratos estão sendo executados nesse intervalo do ano civil obtendo-se uma carteira de compra específica para essa janela temporal conforme base de dados de contratos mantida pela ANEL essa atualização da base de contratos vigentes no recorte possui o efeito de excluir da carteira de compra os contratos encerrados em dezembro de 2014 e incluir os contratos não conhecidos quando da realização do processo tarifário além de atualizar os preços unitários de cada contrato com ressalva de que os produtos termos elétricos são fixados ao patamar da bandeira verde todavia para que essa informação seja convertida em acréscimo de receita precisa assumir premissas quanto a sazonalização dos contratos vigentes no recorte de modo a obter um custo de execução contratual nesse período a premissa adotada será a sazonalização uniforme dos montantes de referência do contrato em proporção ao tamanho de sua execução durante o intervalo de recorte entende-se por montante de referência a quantidade de energia contratada denominada unidade padrão não sujeita a flexibilização para a maioria dos contratos o montante de referência é anual ou seja define-se um montante anual fixo ou predeterminado para cada ano civil e esse montante pode ser sazonalizado e modulado conforme disposições contratuais todavia para o caso dos produtos contratados em leilão de ajuste com prazo inferior a um ano o montante de referência é igual ao volume total de energia contratada de modo a facilitar a compreensão da etapa de cálculo da sazonalização o período associado ao montante de referência será denominado período de referência de modo que a quantidade de energia considerada para cada produto de recorte será determinada pela seguinte equação então a quantidade de recorte é o período de recorte menos o período de referência vezes a quantidade do período de referência outro com o resultado da quantidade de referência dos custos produtos em vigência durante o recorte é possível estabelecer o custo médio desse produto a partir da equação abaixo excluindo evidentemente os montantes de energia do ProInfa que tem custo zero então com isso a gente essa expressão permite calcular o custo médio da energia do recorte exceto ProInfa em reais por megote hora o custo médio da energia do recorte será comparado com o custo médio da energia do processo tarifário exceto ProInfa conforme a cobertura concedida à época a diferença entre dois custos médio será multiplicado pelo montante de energia requerido do processo tarifário ao valor encontrado será subtraído financeiro da exposição resultando na avaliação da receita requerida em função da alteração dos custos da compra de energia conforme fórmula abaixo a nova receita requerida resultante da RTS será obtida pela soma das avaliações da receita requerida decorrente da cota de devolução da CDI compra de energia conforme equação abaixo então essa equação ela pode ser visualizada na apresentação do Ars onde ele faz uma apresentação e com uma considerando os valores da receita requerida calculada no processo RTE a receita requerida no último processo tarifário e aí o somatório de todos esses componentes que consideraram e no final se encontra o valor do reajuste tarifário extraordinário como já detectado anteriormente os impactos das diferentes classes de consumo dependerão dos pesos das alterações do custo da avaliação total da receita requerida e da participação das tarifas de energia e uso da tarifa final de cada consumidor mediante a aplicação da estrutura tarifária vigente o tema é de grande importância tanto para os consumidores de distribuição quanto para os consumidores de energia dessa forma a proposta deverá ser submetida a audiência pública a ASGT recomendou que a aplicação das novas tarifas tivesse vigência a partir de 1º de março de 2015 dada a necessidade de atribuir celeridade ao processo e evitar que um grupo grande distribuidor não consiga financiar o descasamento entre as receitas e despesas o que poderia levar a uma inadimplência generalizada no setor assim o prazo para a audiência pública deverá ser de 10 dias o que possibilitará a aplicação dos novos níveis tarifários a partir de março em conjunto com a aplicação na nova bandeira tarifária diante do exposto do que consta no processo número 4850000502 de 2015 de 2011 voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 9 de fevereiro de 2015 a 19 de fevereiro de 2015 portanto período aí de 10 dias para o recebimento de contribuições a proposta de metodologia simplificada a ser aplicada na revisão tarifária extraordinária de cada distribuidora conforme nota técnica 29 de 2015 de 5 de fevereiro de 2015 essa premissa de 10 dias permite que ainda em fevereiro nós tenhamos uma reunião que possa aprovar as contribuições da audiência pública e consequentemente determinar que esse registário de fag passa a vigorar a partir de 1º de março nos termos do artigo 17 parágrafo 1º resolução normativa 273 de 10 de julho de 2007 justifica a necessidade da redução do prazo de contribuição à audiência pública 30 dias para 10 dias corridos dar a necessidade de atribuir a serenidade ao processo e permitir sua aplicação a partir de março em conjunto com a aplicação das novas bandeiras tarifárias é o voto em discussão bem essa aqui como acho que o doutor Reiv e a apresentação técnica claramente demonstrou complementa aquela situação que já foi tratada na questão da bandeira da comunicação que existe entre um processo e outro certamente não houvesse aquela proposta de aprimoramento das bandeiras parte daqueles gastos lá que seriam repercutidas só para reforçar aquela aquele esclarecimento que fizemos e que a bandeira portanto é um mecanismo de alocação mais adequado de um custo e não um aumento de custo eu queria só fazer um comentário à fala do Nelson Leite a gente compartilha Nelson a tua preocupação com o impacto tributário sobre esses valores que derivam que deveriam ter sido aportados pelo tesouro e vamos continuar debatendo como sempre debatemos a questão do efeito tributário na conta de energia elétrica agora eu faço um apelo para você não se sentir com o dever cumprido e levar esse recado também a outras instâncias do governo que são inclusive mais adequadas nós vamos em todas as oportunidades debater o tema mas eu acredito que a própria Bade tem condições melhor de debater isso com o governo do que a Anel então é só para deixar o recado e o apelo em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e então proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período compreendido entre 9 e 19 de fevereiro de 2015 para recebimentos contribuições e propostas de metodologia simplificada olha que essa aqui é a versão simplificada simplificada a ser aplicada na revisão tarifária extraordinária de cada distribuidor conforme nota técnica 29 de 2015 da SGT 5 de fevereiro e nos termos do artigo 17 parágrafo 1º da resolução normativa 273 de 2007 justifica-se a necessidade de redução do prazo de contribuição da audiência pública de 30 para 10 dias dada a necessidade de atribuir celeridade ao processo e permitir sua aplicação a partir de março em conjunto com a aplicação das novas bandeiras tarifárias eu até sugiro eu sou teado que você talvez insira lá naquele caso porque é mesmo necessário fazer essa justificativa quando a gente reduz o prazo para o prazo mínimo tem que ter uma motivação próximo vídeo de março